Eu falei qual foi o... Porque aí você teve que fazer uma nova transição, você deixou, já tinha saído do BNDES, foi para o Flamengo... Seis anos depois acabou o Flamengo, o que eu vou fazer daqui para frente. Então, vamos lá, essa questão política, por exemplo. Eu, como cada um de nós, tenho a sua posição política. Então, eu, particularmente, como eu fui, como eu sou ambientalista, como eu fui chefe do departamento do meio ambiente do BNDES durante muito tempo, eu conheci a Marina Silva, estivemos juntos na Conferência de Bali, na Conferência do Clima de Bali, de 2007, onde o Fundo Amazônia veio para o Brasil, graças ao prestígio dela e tal, mas a gente participou dessa formulação também. Eu, como grande admiradora da Marina, eu sempre votei nela. Então, as três vezes que ela foi candidata a presidente da República, eu votei nela no primeiro turno, ela não passou para o segundo. E, em 2010, eu ainda era um ilustre desconhecido, funcionário do BNDES, e votei nela e tudo bem. Inclusive, em 2014, eu já era presidente do Flamengo. Aí, eu fiquei morrendo de vontade de dizer, não vou declarar meu voto na Marina. Mas aí, pensei, pô, não vou fazer isso, não é legal misturar as coisas. Eu estou há pouco tempo na presidência do Flamengo, ainda estou no meio do primeiro mandato. Não vou fazer isso. Aí, não fiz. Depois, fiquei pensando, pô, se eu tivesse feito, quem sabe ela poderia ter chegado naquele segundo turno, e o Brasil seria outro hoje, né? Mas, não fiz. Aí, chegou em 2018, eu já era presidente do Flamengo, já estava no sexto ano, não podia me candidatar mais, já estava no último ano do meu segundo mandato, o próprio estatuto não permite, nem eu quereria me candidatar de novo. Falei, tem eleição aqui, dessa vez eu vou declarar meu voto na Marina. Aí, fui lá, falei, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí, ela me disse, não, você tem que se filiar à rede, o meu partido, e vir candidato. Eu não sei a quê. Aí, estava no último ano, o que eu vou fazer a partir do ano que vem e tal, eu quero ajudar a Marina, fui lá e me filiei. E aí, não sabia a quê que eu ia ser candidato. A minha experiência em campanha política era absolutamente zero, era simplesmente um eleitor. E não entendia dessas, de repente, até hoje, ainda não entendo de todos esses meandros, né? de eleitorais, políticos. Mas eu queria ajudar. E aí, não sei se vocês lembram da campanha de 2018, a rede custou muito a fechar uma parceria, que acabou fechando com o Partido Verde e o Eduardo Jorge veio como vice da Marina. Isso já foi aos 45 do segundo tempo, já foi em agosto de 2018. E, até então, se não fecha aquela parceria, o candidato a vice seria eu. Então, eu falei, seria candidato a vice-presidente da República para a Marina, junto com a Marina. Teriam outros carros majoritários também e tal, mas que acabaram sendo ocupados. Aí, quando chegou em meados de agosto, já 45 dias antes da eleição, aí eu recebo a notícia, não, você vai ter que ser candidato a deputado federal. E aí, então, tá, vamos lá. A rede não tinha coligação com nenhum outro partido. A nominata era fraquíssima, ou seja, estava eu praticamente sozinho, mais um outro lá que tinha um pouquinho mais de voto, e o resto era praticamente zero. Dinheiro nenhum, tempo de televisão zero, estrutura zero, Mas vamos lá. Pouco tempo também, né? Para fazer campanha, pouco tempo. É, não, quase nada para fazer campanha. Então, na realidade, o que a gente fez? Era... Eu, um amigo meu, né? O Oswaldo, que é meu colega do BNDES, que me ajuda em todas as maluquices que eu me meto, inclusive no Flamengo, né? Ele esteve lá. Um motorista de táxi e, durante algum tempo, teve um assessor de imprensa também, ajudando a gente. E aí, pegava aquele táxi e ia lá nos lugares, fazia campanha e tal. Moral da história, eu tive... Muita gente nem sabia, amigos meus não sabiam, depois de terminar a eleição, que eu tinha sido candidato. A gente acabou tendo 38.500 votos na época, o que seria suficiente para eu me eleger em qualquer outro partido, menos no meu. Essa pergunta estava na ponta da língua. Não, qualquer outro partido. Se eu estivesse no partido que eu estou hoje, no PSB, eu teria sido eleito. Se eu estivesse em qualquer outro partido, eu teria sido eleito. Porque, vocês sabem como é que funciona a coisa da nominata, do quociente e tal. Mas, na rede, não. Se eu tivesse tido o dobro dos votos que eu tive, eu não entraria. Porque a gente estava praticamente sozinho ali. Mas, foi uma experiência interessante. Tudo na vida, você carrega um aprendizado. Eu ainda tive uma outra dificuldade. Como eu ainda era presidente do Flamengo, eu tomei a decisão de não usar o Flamengo, em hipótese nenhuma, nem as cores do Flamengo eu deixei usar. Não panfletar no Maracanã, nem pensar. As pessoas me perguntavam, dentro do clube, falavam, presidente, qual é o seu número? Eu falei, isso não é assunto para a gente discutir aqui. Então, dentro do clube, não tinha campanha. E eu não deixei de ser presidente do clube. Estavam todos os outros candidatos fazendo campanha. Aí, o Flamengo ia jogar em Mato Grosso. Eu ia junto, como eu ia antes da campanha. É ingenuidade, mas era a coisa certa de fazer na época. Eu não queria usar o Flamengo, para a campanha política. E, ainda assim, a gente teve uma votação razoável. E, moral da história, eu continuei na rede. em 2020, teve a eleição para prefeito. E aí, a mesma coisa, não tem que ser você. E aí, foi a Andréia Gouveia Vieira, também como minha vice. Nós fizemos uma campanha aí focada na cidade, também sem... Sem recursos. É, praticamente zero de recursos. É, uma estrutura bem melhor do que a de 2018, mas nada parecido com a da concorrência. Tempo de televisão, zero também. Quando chegou no final da campanha, a última pesquisa demonstrava que 63% do eleitorado não me conhecia. Então, era uma situação difícil, né? Então, ainda assim, tivemos 65 mil votos. E acabou que foi uma... Em momento nenhum, eu acho que foi tempo jogado fora, até porque nós fizemos um programa de governo que foi absolutamente fantástico. Poderia ser aplicado hoje ainda. Não, é o... Normalmente, programa de governo, nessas campanhas de prefeito, governador e tal, sabe como é que nego faz, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Vai lá na internet, né? Corta e cola e tal. Não, a gente juntou mais de 50 mestres, doutores, né? BNDES, Banco Mundial, UFRJ, UERJ, Unicamp, Universidade de Paris, gente do Banco Mundial. Eles se juntaram para fazer o programa e a gente se reunia duas vezes por semana para cada vez discutir um aspecto lá da administração municipal. Então, você tinha uma... Vamos discutir hoje o capítulo de saúde, amanhã é uma de educação, empreendedorismo, finanças. E isso daí foi uma coisa extremamente rica, né? Isso virou um livro. Podia ter trazido para vocês o livro, que era o nosso programa de governo. Então, ainda que a gente não tivesse ganho a eleição, só ter produzido aquilo, para mim já é uma grande realização. Só o que eu aprendi conversando com esses especialistas, né? Na época era pandemia, né? Toda reunião por Zoom, né? Toda terça, toda quinta e tal, à noite e tal. Se eu fosse pagar as aulas que eu tive ali, eu não tinha dinheiro para pagar. Então, foi uma coisa, assim, muito marcante para mim. E conheci a cidade, né? Lugares que eu não conhecia. Foi uma experiência muito interessante. E agora, em 2022, tem eleição para o Congresso de novo. Eu troquei de partido, né? Continuo amigo da Marina, admirador e tal. Mas, por conta dessa coisa da estrutura, né? Eu recebi o convite para ir para o PSB. E estou lá. E agora, efetivamente, a gente está fazendo uma campanha, assim, com cara de campanha mesmo. Que vai ter recurso do fundo eleitoral, vai ter tempo de televisão. Estamos fazendo muita articulação. Agora, mesmo no intervalo, eu estava tendo um telefone aqui, né? De uma figura política superimportante ali no cenário carioca, que está querendo fazer uma parceria comigo. Então, eu acho que é... Aí, me perguntaram, mas por que você se mete em política, né? Eu fui presidente do Flamengo sem nunca ter sido síndico dos meus edifícios, né? Nunca fui... Mas fui presidente do Flamengo meio que por acaso. Aí, o Flamengo me deu uma certa notoriedade. E eu, como não consigo ficar parado e as pessoas estimulam, né? Aí, eu embarco nessas. Aí, as pessoas dizem, não, a política, gente. A política só tem bandido, só tem picareta. O que você vai se meter nisso? Nos clubes de futebol também era assim. A resposta é essa, né? Mas nos clubes de futebol também... No futebol não é assim também? E a gente conseguiu fazer um bom trabalho? Quem sabe? De repente, a gente consegue fazer um bom trabalho lá na Câmara Federal também, né? Com muito sacrifício também, sem nunca querer ser o salvador da pátria, mas com trabalho de equipe. Então, é isso aí. No momento, eu estou nessa... Vamos dizer, nessa batida.